E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Xeramon. E aí galera, vocês pediram, estamos de volta, eu reagindo ao vídeo que vocês mandam no Discord, link vai estar ou na descrição ou no comentário fixado. Então entre lá no Discord, lá tem Clipes Destiny, mande o seu clipe para mim que a gente vai assistir, olha só que beleza. E sem mais delongas, vamos assistir, mas antes deixa o joinha e antes de você entrar no Discord, fica aqui até o final do vídeo. Vai que o seu vídeo aparece aqui. Então se você mandou o vídeo, muito provavelmente você estará aqui nesse vídeo. Começando na Artimanha. Já gostei mais da Artimanha. Beleza, coletando as fagulhinhas, as bolinhas do Rasputin. Acidente! Do quê? Mano! A arma falhou! A arma falhou! Ele morreu do quê? Morreu do quê? Eu não tô acretando, eu não tô acretando. Cadê o tiro? Cadê o tiro? Cadê o tiro? Cadê o tiro? Anoitecer brabo. Mano! O que que tá acontecendo? O... Mano... A perna do Skrpa, ele morre e jogou a perna dele. Já tá merecendo o like, hein, gente? Ah, rito de provação. Adoro. Vários inimigos. Beleza. Olha. Ó, ó! Carona! Carona! É, acontece. Nossa! Isso acontece direto. Ele não morreu. Ele mandou o cara pro limbo. Mano, o próprio... Agora morreu. Posso saber por que que você tá atirando na parede? É, isso aí é legal. Eu gosto, isso aí é legal. Isso aí é legal. Olha o nome do cara, é Boletossauro. Tá. Aquele zolzinho. Que eu adoro tanto. Tá matando bem. Que? Morreu do quê? Mano, morreu do quê? Parece eu jogando. Que isso? Mano, os caras... Ele joga contra cego! Joga contra cego! Eu não caio contra jogador cego! Dá aquele famoso drift pra cima. Mano, nem eu sei o que aconteceu ali. Ó, 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 ó! Ó! Ai, Dash. Isso aqui não tem som, não? Gente! Gente! Por que que... Gente! Gente! Eu juro que eu não entendi. Mano, olha! 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 Como que... Mano... JP jogando... O JP jogando... Estava junto! Ah, esse aqui que ele matou o caralho! Caraca! Acertei com o cara! Gravaram com uma batata isso aqui. Gravaram com uma batata! Não dá pra eu ficar fumando enquanto o negócio. Então, eu só vou gravar o treco na hora de fazer. Que é assim. Quando você vir na... Nessa área aqui, ó. Deixa eu ver. Guardião caído. Eu preciso testar isso. Se fosse eu atirando ali, não... Ah, ele tá aí, JP? Eu sei. Eu atirei no meu pé. Eu me matei, mas ele não me matou. Boa, 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 boa. A praga é gente, é inimiga! Que? Mano, como que ele morreu? Os arquitetos hoje estão insanos! Mano. Arquiteto! Band, por que você faz isso, Band? Por que, Band? Por que? Por que, Band? Me fala. Por que? Por que você faz isso com o jogo que a gente gosta? Tá, eu adoro o clipe sem sons. Caminho de vrindo. Mentira, eu não sei. Os caras acabaram de começar uma noite e já foram atropelar. Que que tá acontecendo, gente? Os caras estão bugando o bug! O time tem cara de que ele não gosta de jogar um Roblox, tá aí? O time? O que você acha de Roblox, time? Que isso, time? Que isso, time? Que isso, time? Acho top, cara. Desculpa, tava concentrado. Os caras gostam de Roblox. Nossa, velho! Nossa, mano! Pua, velho! É o Muxilum. Ai, ele tentou derrubar o amiguinho! Ele tentou... Paz e amor! Tamo tranquilo, gente. Tamo tranquilo. Fiquei soça, tá sossegado. Não se mexa. Mano, olha os caras! Olha lá, olha lá, olha lá! Rask, Rask, tá de Rask! Tá muito de Rask, mano. Tá muito de Rask. Olha isso, velho! Ah, mano, nada a ver, nada a ver. Nesse vídeo aqui teve Rask, teve arquiteto. Teve gente que assiste o vídeo que não é inscrito. Por quê? É só se inscrever. Ajuda o canal a crescer. Galera, se você tiver seu clipe, manda pra mim no Discord, lá no Clips Dash. Valeu!